Eu entro no cálculo dos fatores de exposição, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer aquela continha fácil, mede o cachorro, põe na conta, põe no aparelho e, mágica, sai aquele raio-x bacana. Bom seria se fosse assim, né? Para vocês terem ideia como essas coisas pegam a gente pelo pé, quando eu cheguei aqui na Universidade Federal de Lavras, eu fazia, eu pegava o mesmo cachorro e fazia um raio-x de manhã cedo. Ah, o raio-x ficou legal. Aí eu pegava esse mesmo cachorro à tarde, vou fazer o mesmo raio-x. Não ficava legal. Pô, como é que pode? O mesmo animal, o mesmo pé, que eu estou radiografando, de manhã dá certo, a tarde não dá. Porque a tarde está mais quente, ligavam todos os ar-condicionados do departamento, o raio-x estava ligado na rede elétrica comum. E aí eu não tinha carga para produzir aquela quantidade de MA, de raio, e nem penetrar aquele raio, como eu penetrava de manhã cedo, estava mais fresco, tinha menos ar-condicionado ligado. Então, para vocês verem que, às vezes, não somos nós, não é a técnica, não é o aparelho, são as condições do entorno. E quem são essas condições do entorno? Rede, tipo de CR, tipo de revelação. Na minha época, que eu comecei a fazer raio-x, qualidade do revelador, qualidade do fixador, temperatura deles. O que é tudo isso? É esse Czinho aqui da fórmula. De que fórmula? Da fórmula que a gente calcula o KV. Por que eu vou calcular o KV? Porque toda técnica radiográfica, a gente começa calculando o quilovolt. E o quilovolt, ele tem a ver com o que mesmo? Com penetração do raio. Então, ele vai variar em função do quê? Da espessura que eu tenho que penetrar. Por isso, a fórmula do quilovolt é a espessura vezes 2, mais a constante do seu equipamento. Aí as pessoas me perguntam, professor, mas aonde que está no manual essa constante? Não vem no manual. Mas como que eu descubro? Eu posso perguntar para o técnico? Para quem me vendeu? Não, não vou te falar. Essa constante a gente acaba tendo que achar. Mas eu já vou colocar aqui para vocês que essa constante é em torno de 20 a 40. Então, o primeiro cálculo que a gente faz é o cálculo do quilovolt. Nessa formulazinha bem simples, uma equação de primeiro grau, que é a espessura da região, que eu vou radiografar, seja ela qual for, vezes 2, mais a constante, que deve estar entre 20 e 40. Você vai ter que descobrir no seu equipamento. Tem um exemplo aqui de uma medida qualquer. Peguei aqui uma medida do abdômen cranial de 15 centímetros e joguei na fórmula. Então, está lá, 15 centímetros vezes 2, a constante do meu equipamento eu já sei que é 30. Calma, que depois eu vou falar para vocês, dar uma sacada de como vocês acham essa constante. Então, eu joguei lá na fórmula o meu quilovolt para fazer esse abdômen de 15 centímetros, vai ser 60. Guarda o seu quilovolt aí. Guarda ele aí. Vamos avançar. Agora eu preciso achar o MA. Só que aqui nós vamos falar em MAS. Bom, para calcular o MAS, existem algumas técnicas. Eu estou contando aqui para vocês uma forma de calcular a técnica. Então, existem algumas formas. Essa forma que eu vou contar para vocês é baseada nos coeficientes miliamperimétricos. Bom, quem que inventou esses coeficientes miliamperimétricos? Sinceramente, para vocês, eu não consegui descobrir. Até hoje quem que inventou isso. Mas eu sei que eu aprendi assim. Aprendi com técnicos de raio-x. Ouçam os técnicos, os tecnólogos de raio-x. Eles estudam para fazer essa imagem de boa qualidade. Então, vamos lá. Para calcular o MAS, eu tenho que me perguntar. O que eu vou radiografar? O tórax, o osso, as extremidades, o crânio, a coluna vertebral, a pélvica e o abdômen. Porque para cada uma dessas regiões, eu vou ter um coeficiente miliamperimétrico diferente. Então, eu coloquei aqui as diferentes situações. Vamos fazer um raio-x de tórax. Como que eu calculo o MAS? Vamos supor que o tórax tem aqueles 15 centímetros. Já achamos os 60 quilovolts. Agora eu vou calcular o MAS para esse tórax. O fator miliamperimétrico, ou coeficiente miliamperimétrico para o tórax, é quilovolts sobre 10. Então, se eu quiser fazer um tórax de 15 centímetros, eu vou usar 60 quilovolts e 6 MAS. Porque quilovolts sobre 10 dá 6. Bom, 6 MAS, se o meu aparelho só desce em MA, eu vou usar 0,06 segundos. Se ele der 600 MA, eu vou usar 0,01 segundos. É tudo 6 MAS, sem diferença. O que está variando aqui? O tempo de exposição. Eu erro menos, eu tenho menos artefato de movimento, e eu tenho menos exposição aos raios-x se eu usar 0,01 segundos. Mas se eu tiver equipamento de 100 MA só, eu vou usar 0,06 segundos, que é o mesmo 6 MAS. Vamos evoluir. E para osso? Para osso, o fator miliamperimétrico é KV igual ao MS. Então, se eu preciso de 50 quilovolts para fazer uma radiografia de crânio, eu vou usar 50 MS. Puxa, mas às vezes isso parece muito. Então, você pode diminuir 10, 20%. Você vai ter que testar no seu equipamento. Lembra que eu falei que eu vou dar o início do caminho para vocês? E o resto vocês vão ter que testar. Aqui, por exemplo, na universidade, eu sei que para osso, a gente usa 13,5 MS. Então, 13,5 MS, com qualquer tipo de quilovolt, vai dar bom. Vai dar uma boa imagem de osso. O que eu chamo de uma boa imagem de osso? Uma imagem que tem pouco tecido mole. Então, como a gente está falando em osso, eu vou tender a aumentar o MS. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Que quanto mais raio-x tiver, mais eu encurto a escala de contraste, preto, preto, branco, branco, não tenho muito pão de cinza. São essas imagens que eu tenho aqui, que o osso é bem brilhante. Eu não vejo muito tecido mole, mas essa é a ideia. Então, o fator miliamperimétrico aqui para osso é quilovolt igual ao MS, podendo diminuir entre 10% até 30% no ajuste do seu equipamento. Vamos embora, vamos para mais uma. Coluna e pelve. Coluna e pelve, o nosso coeficiente miliamperimétrico vai ser entre 0,8 e 1,2. Ou seja, eu vou multiplicar o quilovolt por 0,8 ou 1,2. E aí eu vou pegar o meu quilovolt, que eu achei lá, multiplico e encontro o MS. Ah, mas ficou escuro, ficou claro. Bom, aí você vai mexer. Em que ordem? De 10% a 30% do seu MS. Por que eu falo isso? Ah, às vezes ficou escuro, ficou claro, eu vou mexer. Mas não tem uma conta exata? Não, não tem. Porque os rendimentos das ampolas de raio-x, eles são diferentes. Tem equipamento que rende mais, tem equipamento que rende menos. Não em função da construção do equipamento em si, mas daquilo que eu te falei, da sua rede, da tensão da rede, de um monte de coisa, até a espessura do cabo que alimenta o seu equipamento de raio-x. Mas de qualquer forma, para coluna e pelve, se vocês multiplicarem o quilovolt por 0,8 ou 1,2, tem essa variaçãozinha, vocês vão chegar num MS bacana. E para o abdômen? O abdômen é mais ou menos igual coluna e pelve, só que eu vou usar aí de coeficiente 0,6, 0,7 em média, com as mesmas considerações. Podendo vocês lá variar um aumento aí na ordem de 10% a 30% e também uma diminuição na ordem de 10% a 30%. Um abraço. Repetido. Um abraço. Obrigado.